1, 2, 3 Para saudar o dia do continente verso, o Espaço ProvaDarte está a promover a diversão à moda antiga com muita kizomba garantida. Sendo assim, celebra este dia dançando conosco. Vamos? Em 5 de maio, hoje estamos a celebrar mais um dia da África. O que esta data representa para si? É um dia comemorável e que todos os africanos devem, de alguma forma, festejar e se orgulhar mais por ser africano. É um dia para todos os africanos, um belíssimo dia, que esse dia nunca pode ficar em branco. Representa a união dos povos, representa a libertação, representa a progressão, representa o desenvolvimento, representa uma visão estratégica de um continente que é bastante rico. É um dia muito importante, principalmente para nós, que somos negros genuíno, filhos de África e também num país como esse que está a crescer. 25 de maio, dia da África. Cadê o seu traje africano? Olha, por acaso eu trouxe. Está aqui na minha pasta, mas pronto. Olha, não consegui ver, porque estava no outro sítio, não poderia, não houve mais tempo, mas não dá para parar de comemorar. Deve ser usado em qual momento, então? Bem, devido à correria, eu estava ocupada a fazer alguns trabalhos, então não tive mesmo tempo de usar, mas de qualquer das formas eu estou aqui presencialmente e dar a minha palavra sobre esse dia memorável. Com roupa ou sem roupa, nós somos sempre africanos. E 25 de maio, na tua opinião, o dia da África, como é que nós devemos celebrar? Festa com abraço, com alegria, paz dentro dos nossos corações. Com esses trajes africanos e também criar algum ambiente que tenha a ver com o nosso passado. Não dispensamos as nossas vestes que caracterizam e as coisas alegres que é o que caracteriza um continente que é tão poderoso, emergente e bastante rico e promissor. Se tiveres que definir a África em uma só palavra, qual seria? Gingambane, um nome. União sempre união. Continente, mãe, pai e peça. Porque a África é um nome feminino e a Gingambane é uma rainha, então é um nome feminino, então, para mim, seria a Gingambane. A África, besta da humanidade. Nossa África é linda, tem beleza natural, papá. Nosso berço é rico e é múltiplo. Será que o senhor está a utilizar a roupa africana por ser hoje o dia que celebramos a África ou tem feito uso frequentemente? Eu tenho feito uso frequentemente. Faço sempre a questão de usar tanto os nossos tons africanos. Então vale a pena ser africano? Olha, não vou exagerar, mas vale a pena sim, senhora. Vale a pena. Me orgulho tanto de ser africano. O conselho que eu deixo é que sejam felizes e que não queiram jamais voltar à disputa do poder das guerras entre os africanos. Para todos os africanos, um chico coração. Um abraço para todos nós, os africanos. E que a África fique mais unida. Te amo, mãe, África. Te amo, mãe, África. Te amo, mãe, África. Te amo, mãe, África. Te amo, mãe, África.